Vazaram os dois relatórios criminosos que o governo de Jair Bolsonaro produziu via ABIN do Sr. Alexandre Ramagem pra instruir a defesa do senador Flávio Bolsonaro. E o caso é mais grave do que a gente pensava, que já é grave o suficiente, já é motivo pra cadeia o Bolsonaro usar a ABIN pra fazer defesa privada do seu filho. Mas mais grave ainda é a recomendação da ABIN, que foi seguida por Bolsonaro e que usou o seu poder de presidente da República pra perseguir servidores da Receita Federal que estavam envolvidos na investigação do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. Eu vou pegar aqui passo a passo, eu li os dois relatórios, são breves, pegar aqui passo a passo o cronograma que, aliás, foi muito bem feito e parabéns ao jornalista Guilherme Amado da revista Época, que foi o responsável por conseguir esses relatórios, por divulgar e que agora tá sendo vítima de um inquérito, de uma investigação da PGR só porque divulgou algo que está dentro da liberdade de imprensa. Enquanto Bolsonaro, enquanto Flávio, que deveriam ser responsabilizados por esse uso ilegal, criminoso da ABIN, né, estão lá e o Aras não faz absolutamente nada. Só vai atrás de jornalista que tá exercendo sua profissão. Mas vamos lá pro cronograma de ações aí envolvendo essa formação de quadrilha pra defender o senador Flávio Bolsonaro, dessa quadrilha chefiada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que fica demonstrado pelos relatórios da ABIN. Vamos lá. 25 de agosto de 2020. No Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro se reúne com Augusto Heleno e com Alexandre Ramagem e as duas advogadas de Flávio Bolsonaro, a defesa entrega uma petição de 21 páginas para o Gabinete de Segurança Institucional do senhor ministro Augusto Heleno e a petição fica com Alexandre Ramagem. Então, primeiro ponto, a reunião no Palácio do Planalto, aqui, cruzando a esplanada dos ministérios, a Praça dos Três Poderes, Bolsonaro, no uso do seu cargo, chama o ministro de Estado e chama o chefe da inteligência do país pra receber a defesa privada de um senador que ocorre, é o seu filho. Você já começa aí com a conduta criminosa, você chamar o ministro de Estado pra parar o que ele está fazendo e ele analisar a defesa e instruir a defesa de um senador criminoso. 17 de setembro de 2020, Tostes Neto, o secretário da Receita Federal, Receita Federal, que está conduzindo investigação de rachadinha, de corrupção e de lavagem de dinheiro no governo do Estado do Rio de Janeiro e na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, do qual o senador Flávio Bolsonaro era deputado estadual, se reúne com o Flávio. Então, o secretário da Receita se reúne com o Flávio, fora do prédio da Receita, uma reunião extraoficial. Leva um laptop e mostra uma planilha com datas e nomes de quem havia acessado o perfil do senador. Ou seja, servidores da Receita estavam na sua função, na sua profissão de investigadores, acessando o perfil fiscal do Flávio Bolsonaro. Em 2018, quando o Flávio tinha o foro no TJ do Rio, não tinha foro aqui em Brasília, no Supremo, portanto o Supremo não precisava autorizar. Ilegalmente, o secretário da Receita mostrou pro Flávio quem foram os servidores que acessaram os dados dele. Isso é criminoso. O uso da Receita Federal pra mostrar pra um senador uma coisa é eu ir na justiça e eu peticionar. Eu tenho o direito de saber quem acessou os meus dados. Eu posso entrar com a habeas data, que é um instrumento legal pra isso, ou mesmo se eu tô sendo investigado, eu entro com uma petição pra saber quem acessou os meus dados. Mas eu faço isso via justiça. Reunião informal com o secretário de Receita pra saber quem acessou os dados, isso é ilegal, isso é criminoso. E o secretário de Receita e o senador precisam ser responsabilizados por isso. Mais uma conduta criminosa. 20 de setembro, chega pra Flávio Bolsonaro o primeiro relatório, primeiro relatório da Abin, instruindo a sua defesa, e o que ele, e não só ele, o governo Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro deveriam fazer pra blindar o filho de investigações. O documento diz o seguinte, que seu objetivo é, aspas, defender FB Flávio Bolsonaro no caso alérgico. 29 de setembro de 2020, Flávio Bolsonaro se encontra com o Gileno Burjão Barreto, diretor-presidente do CERPRO, que é aqui Instituto de Processamento de Dados. Ele pede o histórico e ramagem, ele pede o histórico, né, de todas as pessoas da Receita, mais uma vez, que acessaram e em que data acessaram os seus dados. 8 de outubro de 2020, ramagem manda o segundo relatório com orientações pra defesa de Flávio e com orientações pro governo Bolsonaro. A gente vai entrar nesses relatórios. 23 de outubro de 2020, reportagem do Guilherme Amado, mostra que advogadas de Flávio Bolsonaro se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro, e a partir daí o presidente Jair Bolsonaro colocou o governo pra atuar em defesa do Flávio. Mais um crime. Advogados de Flávio admitem a coluna terem apresentado suspeitas ao Gabinete de Segurança Institucional. Ou seja, oficialmente, veja só, nem pra fazer, nem pra fazer maracutaia, o Bolsonaro se protege direito. Olha, olha aqui, olha assim, não é só pilantragem, é uma pilantragem amadora ainda. As advogadas do Flávio admitiram. Olha, a gente foi falar com o Gabinete de Segurança Institucional pra ver quem acessou os dados do Flávio. Isso aí não pode, meu amigo. Esse é o primeiro ponto. As advogadas admitiam. O ministro Augusto Deleno, contrariando o que as advogadas disseram, divulgou uma nota, na época, dia 23 de outubro, dizendo que tomou conhecimento de maneira, aspas, informal da tese da defesa de Flávio Bolsonaro. No mesmo dia, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pede pro Gabinete Institucional, de Segurança Institucional, a BIM, a Receita e a CERPLO, pra que elas suspendam medidas pra atuar no caso Queiroz. Ou seja, o Ministério Público, no Tribunal de Contas, já ficou, opa, estão mobilizando a máquina do governo pra atuar numa defesa privada criminosamente. Criminosamente. Isso é o crime de compulsão. Você utilizar o seu cargo na máquina estatal pra obter vantagem ilícita pra si ou pra outrem. Não, e aqui a gente não tá falando de dinheiro. Aqui a gente tá falando de utilizar as instituições mas pra fazer uma defesa privada, pra fazer um serviço de advocacia ilegal. Porque você não pode usar o Estado pra advogar. Institucionalmente, você não pode usar um governo, um poder executivo pra advogar pra um senador, né? E vamos lá. O Augusto Teleno disse que ficou sabendo de maneira informal. Qual que é o detalhe nisso aí? É mentira, porque ele ficou sabendo no Palácio do Planalto. Formalmente foi entregue pra ele. Já tem uma conduta criminosa também do ministro general Augusto Teleno. 27 de outubro. Defesa de Flávio entra com notícia crime pra que a PGR investigue a Receita. Cês entenderam a jogada? O Flávio quer jogar suspeita em cima da Receita pra falar que é perseguido. Que a investigação é ilegal. E não a conduta criminosa dele. Em nenhum momento, em nenhum momento, o foco da defesa dele foi mostrar que ele é inocente. Não. Ele quer declarar a nulidade das provas. Quer falar que as provas foram obtidas de maneira ilícita. O que não é o caso. Não foram. Foram todas obtidas dentro dos limites da lei. Todos com pedido judicial. Com compartilhamento de informações do COAF. Tudo oficial. E ele tava tentando usar a PGR pra perseguir os servidores da Receita que estavam fazendo o seu trabalho. 10 de novembro de 2020. O Lewandowski manda pra PGR uma notícia crime contra Jair Bolsonaro sobre o envolvimento do governo na defesa do Flávio. 19 de novembro do mesmo ano. PGR instaura um procedimento preliminar de apuração. Uma notícia de fato. Sobre o envolvimento do governo na defesa do Flávio. Só que essa notícia de fato nunca andou. Foi a PGR falando ó, tá tudo bem. Tô investigando o Bolsonaro por isso. Mas preliminarmente. Mas não ofereceu nenhuma acusação formal. Não fez nada sobre isso. 11 de dezembro. Nova reportagem do Guilherme Amado mostra que a participação da Abin foi além daquela informada por Augusto Heleno. Ou seja, Augusto Heleno mentiu. Dois relatórios de inteligência foram enviados pra Flávio Bolsonaro com orientações pra sua defesa. Augusto Heleno nega a existência dos documentos. Advogada Luciana Pires confirma a procedência da Abin e autenticidade. Ou seja, o Augusto Heleno disse não existe relatório nenhum, é mentira. A advogada do Flávio disse não gente, calma. Existe, veio da Abin mas eu não usei. Eles já se enrolaram aí. Eles já se enrolaram nessa contradição. Augusto Heleno quis fingir que não tinha nada. A advogada foi lá meter os pés pelas mãos no mesmo dia no meio do furdunço quando tava estourando isso na imprensa falou não gente, calma. A gente viu, veio da Abin mas a gente não usou nada. Não venham prejudicar a defesa por causa disso. Mas usaram. E isso fica comprovado quando a gente vai pro teor quando a gente vai pro teor do relatório da Abin. Isso porque vamos lá parte do primeiro relatório da Abin vou ler exatamente como tá aqui como tá aqui. Por outro lado o Marco Sintra que foi mantido está empenhado em campanha contra a JB Jair Bolsonaro. Permanece o entendimento de que a melhor linha de ação pra tratar o assunto Flávio Bolsonaro e principalmente o interesse público é substituir os postos conforme relatório anterior. Se não achar posso mandar de novo ele fala sobre o relatório anterior isso o Alexandre Ramagem da Abin. Se a sugestão de 2019 tivesse sido adotada nada disso estaria acontecendo todos os envolvidos teriam sido trocados com pouca repercussão em processo. Ou seja antes o Bolsonaro já tinha usado a Abin pra perseguir os servidores da Receita e vocês lembram quem era o secretário da Receita à época o Marco Sintra o Marco Sintra tava conduzindo a Receita dando independência pros servidores investigarem e ele foi mandado embora vocês lembram na época qual foi a desculpa que o governo usou pra mandar embora o Marco Sintra falou que ele tinha usado a CPMF que ele tava defendendo a CPMF só que não faz o menor sentido essa justificativa porque o Paulo Guedes até hoje defende a CPMF ele não ia mandar embora um secretário por defender a mesma coisa que ele defende. Essa foi a desculpa mas a demissão do Marco Sintra a verdadeira razão por trás da demissão do Marco Sintra foi a investigação contra o Flávio Bolsonaro você já tem outro crime aí a demissão com uma justificativa falsa isso já caracteriza improbidade administrativa você ainda agir obstrução de justiça você ainda agir pra interferir no processo de investigação da Receita Federal demitindo o secretário especial da Receita porque ele tá deixando os servidores trabalharem outra ilegalidade veja mais o que o Alexandre Ramagem diz outra alternativa de prosseguimento emprego da CGU com base na representação de Flávio Bolsonaro protocolada na Receita CGU instaura a sindicância pra apurar os fatos no âmbito da Corregedoria Inteligência da Receita Federal ou seja o Ramagem ainda diz pro Bolsonaro usar a Controladoria Geral da União que deveria conter a corrupção internamente instrumento de controle interno de corrupção como se fosse um compliance do governo pra perseguir os funcionários da Receita que estavam fazendo o seu papel isso é escandaloso isso é escandaloso usar o instrumento de transparência de combate à corrupção pra perseguir gente honesta que tava combatendo a corrupção ou seja em vez de ir atrás do bandido vou atrás do policial é isso que o Alexandre Ramagem tava instruindo o governo a fazer mas tudo isso relatório do Abin Flávio Bolsonaro peticiona acesso à Contraladoria Geral da União aos autos da apuração especial visando instruir representação ao PGR Aras a juizamento de ação penal e defesa no processo que se defende no Rio de Janeiro ou seja ele ainda diz olha Bolsonaro fala com o Contralador Geral da União o ministro pra ele já avisa que ele vai receber um pedido do senador Flávio Bolsonaro pra ele dar esses dados da Receita pro senador Flávio Bolsonaro pra ele mandar pro PGR Augusto Aras pro Aras entrar com processo criminal contra os servidores da Receita e pro senador Flávio usar isso na sua própria defesa é uma articulação da Abin pra que o presidente da República via Contraladoria Geral da União persiga os investigadores do Flávio e instrua a sua própria defesa e aí vai além aqui ainda o outro relatório melhor que ninguém da Receita ou de qualquer outro órgão deve ter conhecimento dessa manobra o importante é que a Receita Federal do Brasil desconheça o canal B o canal B é uma das propostas de ação do Alexandre Ramagem pra ir atrás dos servidores da Receita que estavam conduzindo a investigação agora a gente chega num dos pontos mais graves do relatório que é o seguinte três elementos chave devem ser afastados diz o relatório da Abin Kleber Homem que é o chefe da operação Boca de Lobo que é a operação da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e é a operação que investiga corrupção e lavagem de dinheiro no governo do estado do Rio é o chefe das investigações na sétima região fiscal o que é a sétima região fiscal? Rio de Janeiro e Espírito Santo Cristiano Paz que é o chefe da Corregedoria ou era porque ele foi exonerado pelo Bolsonaro e ainda diz esse afastamento se resume a uma canetada do executivo pois ocupam cargos DAS que são cargos comissionados o Bolsonaro exonerou o chefe da Corregedoria da Sétima Região para proteger o filho mais um crime cometido pelo Presidente da República ele seguiu o relatório da Abin e mandou embora o chefe da Corregedoria da Receita você entendeu? que irônico do cara que falava que o bandido tinha que se F e acabou o que ele fez? viu que o filho era bandido e falou opa vamos atrás do policial que está em cima dele no caso um auditor da Receita exercendo poder de polícia ele desarticulou a investigação contra toda a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tirando o chefe da Corregedoria Bolsonaro exonerou o Cristiano Paz foi exonerado dia 3 de dezembro do ano passado desde então nenhum grande avanço em relação ao caso Flávio Bolsonaro ou qualquer outro deputado estadual está escancarado está escancarado que o Ramagem que o Moro estava certo quando saiu lembra que o Moro saiu do governo por causa do Ramagem Ramagem ia para a Diretoria Geral da Polícia Federal ou seja o Moro estava falando a verdade comprovado agora pelo relatório do Ramagem o Ramagem é um instrumento criminoso usado para proteger o Flávio que agora está sendo usado na Abim a acusação do Moro estava correta Marco Sintra saiu por dar independência para a Receita Federal um servidor foi exonerado da chefia de um cargo de chefia na Receita por estar conduzindo uma investigação independente contra o Flávio contra a Assembleia Legislativa e tudo isso instruiu o processo do Flávio e embasa notícia crime na PGR de Augusto Aras tudo que foi falado sobre Aras sobre Ramagem era tudo verdade e agora comprovado em documento da Abim em que as advogadas do Flávio admitem que veio da Abim que elas receberam da Abim mas que elas não usaram a gente tem a prova de que o general Augusto Heleno mentiu de que o Jair Bolsonaro usou o governo para blindar o filho e de que os servidores saíram de vítima disso servidores da Receita saíram de vítima disso por isso eu estou entrando com a ação popular para anular a exoneração do chefe da Corregedoria o Cristiano estou entrando com a ação popular porque o ato administrativo que tem uma justificativa oculta ele é nulo quando você exonera alguém você precisa você não precisa ou você precisa justificar ou você não precisa justificar depende do cargo mas se tem uma justificativa oculta que você não coloca na exoneração e é óbvio que ele não vai colocar essa justificativa porque ela é ilícita o ato é nulo ele deve ser reconduzido ao cargo então primeiro uma ação popular para ele voltar para o cargo segundo pedido de afastamento imediato de Alessandro e Ramagem imediato porque ele está usando a BIN agora para cometer crime nesse exato momento estamos entrando na justiça porque isso é tudo isso aqui é criminoso é escandaloso é ilegal e só não avançou nenhuma investigação nesse sentido porque o Augusto Aras ainda não botou para andar nada disso nada disso por isso vamos entrar direto não vamos via ministério público vamos direto ingressar na justiça comum para a ação popular e no Supremo para o afastamento do ministro para o afastamento do chefe da ABIN e para que o general Augusto Heleno também responda por esse ato criminoso está tudo aqui agora meu amigo isso aqui é o Elba isso aqui é a pedalada fiscal isso aqui é o batom na cueca você não quer só agora acabou não tem mais o que dizer não tem mais o que dizer acabou tudo que foi dito pelo Moro na saída dele é verdade e aqui está a prova é isso meus amigos vamos aguardar agora o desdobramento das ações e eu vou atualizando vocês e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri